Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play, agora estou trazendo para vocês mais um vídeo de Super Meat Boy. Galera, minha postura com essa série vai mudar um pouquinho, vocês viram que eu estou passando mal nas fases mais difíceis e eu estou esquecendo de um fator interessante e importante, né? Os vídeos não devem ser apenas desafios, né? Eles devem também ser divertidos para mim e para vocês também. E eu percebi que a série estava pegando um caminho meio maroto, meio chato, algumas outras séries também eu acho que estão pegando esse caminho. Eu vou tentar recuperar isso, tentar recuperar a parte boa dos gameplays, que é a parte de diversão, a parte onde as coisas fluem de forma mais bacana. Então, o objetivo agora no Super Meat Boy é mais se divertir. Vou tentar passar das fases normais apenas, eu acho que eu nem vou visitar as versões obscuras das fases, tá? Para focar só na diversão mesmo e fazer uma coisa legal de gravar e uma coisa legal de assistir também, porque é isso que importa quando nós estamos fazendo vídeo. Certo, galera? Então, antes de continuar, só por padrões, vendo aqui a quantidade de mortes que eu tenho, colecionei até agora 3.465 mortes. É uma quantidade bonita e vamos aumentar essa quantidade com muita fé e esperança. Então, eu fiquei lá tretando no Hell, nas dark fases daqui, né? No mundo dark, na versão obscura do Hell. E eu não quero mais. Chega! Chega! Tá bom já, beleza! Vamos continuar fazendo com que a série flua de uma forma legal. Lembrando, né, que essa série eu comecei ela de uma forma descompromissada, né? Eu poderia simplesmente acabar ela aqui, mas também eu acho que seria meio chato. Então, eu tô continuando ela, só que de uma forma mais tranquila. Não sei se vocês se lembram, né, de quando eu comecei essa série. Eu falei que peguei o Meat Boy pra jogar só porque eu estava com vontade de jogar mesmo, só de sentir o controle do Meat Boy e fazer os tempos, né? E fazer os recordes e passar de fases difíceis. Mas eu já perdi um pouco desse feeling, então agora vamos fazer o Raptory, que eu acho que é o último ou penúltimo mundo do jogo. Vamos nos divertir daqui, eu espero. Preparado, Lucan? Então, vamos lá! Primeira fase de Raptory. O Raptory é o mundo pós-apocalíptico, né? É o que aconteceu com o mundo depois que o Dr. Fettus explodiu uma bomba atômica. Mais ou menos isso. Tomara que não seja extremamente difícil, né? Eu só quero me divertir de boas. De boas! Aí, passei na primeira parte fácil. E agora? E agora? O que eu faço? Eu tenho que ir agora! Aí, deu tempo. Boa. Ah, aqui é difícil. Pois é, tô vendo que mesmo com todo esse discurso, eu não vou ter facilidades, né? Vou ter que suar um pouco do mesmo jeito. Mas não tem problema, não. Boa, Lucan! Passei aqui nesse trechinho. Aqui tem duas serras, cada uma numa velocidade. O que é muito bonito de se ver. Mas estou aqui. Estou vivo, está tudo bem. E agora eu não sei por onde eu tenho que seguir. É por aqui. É por aqui, beleza, Lucan. Sem medo. Sem medo, tá tudo tranquilo. Opa! E aqui? O que eu faço? Tem que pular mesmo essa parada? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, beleza. Tá, primeira fase foi tranquila. E agora? Olha só. Aqui tem um para-raio. Uou! É um para-raio anti-eletroestático magnético de gravidade, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Tá, é um item que... Ele chega a puxar o personagem? Não, ele só joga o personagem para fora. Tudo bem. Então esse daqui é o núcleo gravitacional que me empurra. Tudo bem. Gostei desse núcleo. Agora tem que aprender a usar isso, né? Porque o jogo vai aprontar comigo e eu caí no abismo ali de um jeito totalmente xoxo. Vamos sentar de novo. Aqui é fácil. Aqui é só cair direto, ó. Ó, ó. Que bonito, ó. É assim que se faz. Ou melhor, é assim que não se faz. Vamos dar um salto lindo aqui. Aí. Opa. Volta, volta. O negócio me joga para baixo, mano. Vai lá, garoto. Boa. Agora sim. Agora foi. Vamos mais uma vez. Tranquilo. Tudo bonito. Tudo sussa. Próxima fase, por favor. Mais uma fase com campos eletromagnéticos estáticos. Opa. É perigoso pular aqui, mas eu consegui. Beleza. E agora? E agora? E agora eu estou em dúvida. Bom, vai com vontade, garoto. Vai com vontade, garoto. Carne. Boa, garoto. Boa. Agora volta. Vorta desse buraco dos infernos que eu quero ver. Caramba. Eu nem tinha me jogado ainda. Jogo, deixa eu me matar pelo menos na hora que eu desejo. Vai. Pelo menos isso. Negócio empurrando para baixo. Vai lá, garotão. Garoto carne. Mais uma vez ataca e vai direto. Não deveria, né? Deveria ter parado no meio do caminho ali, talvez. E não deveria ter me matado dessa forma também. Ok, vamos lá. Agora eu estou na plataforma. Está mais seguro, ó. Vou até pegar o bondade. Nem queria, mas está aí. Está na mão. Agora vamos tentar passar dessa parte. Ai, caramba. Eu estava pensando que o campo ia me jogar para baixo, mas na verdade, esse campo atmosférico da segunda parte joga para cima, né? Ele tem aqui a propulsão circular. Presta atenção, Luca. Presta atenção no caminho das ondas. É dificinho. É dificinho. Ai, ai, ai. Aí. Foi. De novo. Foi. E agora é só passar por essa foicezinha aqui, né? Vai ser fácil. Vai ser moleza. Beleza. Passamos de mais uma fase com o bondade aí, ó. Estava sem nenhuma intenção de pegar bandades, mas peguei um. E a próxima fase, nós temos um prédio. Um prédio bonito. É só subir, ó. É de boa. Ó. É de boa. É só se matar. Agora vai. Quer ver, ó. Eita. O negócio me jogou com muita força. Eu não achei que ia ser com tanta força. Então tem que ser ligeiro. Ligeiro. Ai, meu Deus. Estou vivo. Estou vivo. E agora? Daqui para lá e para cá. Boa, garoto. Boa. Ah, droga. Na última, Luca. Na última você vacilou. Vacilão. Vacilão. Vamos lá, de novo, de novo, de novo, de novo. Dessa vez eu não consigo ficar na parede, droga. Olha só a malandragem. Quase que eu não dei mais uma vez. Mas eu estou aqui. Estou vivo. Neste lugar bonito. Lá vai. Boa. Ai, ai. Ó o negócio. Não me joga de volta, não. Vai lá, garoto. Boa, 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 boa. Finalizamos mais uma fase. Bom, aqui tem botões. Eu aperto o botão e abro a parede. Ó que bonitinho. É só isso. Ai. O negócio faltou, velho. Que susto. Tá, beleza. Então eu tenho que apertar e correr rapidamente. Aqui eu vou ter que apertar, será? Deixa eu ver. Tem um bandeja ali. Estou em dúvida. O que eu tenho que fazer aqui, rapaz? Pois é, vou ter que apertar e sair correndo, né? Então eu vou pegar aquele bandeja ali primeiro. Não consegui. De novo. De novo, de novo. Ai, agora passei por cima. Outra vez... Não, dessa vez o vai... Caramba, quase morri. Eu quero esse band-aid. Ele tá fácil. Aí, peguei o band-aid. Beleza. Agora eu tenho que desativar a parada aqui. Apertei. Ah, ele é lento. Tá, ali. Ele recolhe com uma velocidade tranquila. Dá pra correr, sim. Então, lá vai o garoto. Vai, jovem. Vai, jovem. Se mata, jovem. Droga. Jovem. Tá aí, peguei o band-aid. Que lindo. Que bonito. E lá vamos nós de novo. Vai lá, jovem. Vai lá, jovem. Super meet, jovem. Aê. 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 Tá tudo tranquilo. Consegui. Primeira parte foi tranquila. Na verdade, essa é a segunda parte. Agora tem que descer e cair aonde, caramba. Tá, beleza. Tá tudo seguro. Tô com o band-aid. Vamos para a próxima fase. Tem botões que ativam o quê? Ah, tá. Aqui tem blocos. Tá, beleza. Então, ativa esse botão. Vem pra cá. Ativa esse botão. E vai pra onde, rapaz? Vai pro inferno, né? Vou tentar de novo. Aqui, aqui. Isso, garoto. Agora se ativa daqui e vai, sei lá, pra onde. Como que passa aqui, velho? Bom, passei e fiz grande A. Tá lindo. Tá bonito também. Próxima fase. Uma fase bonita. Tem... A garota banda já tá aqui. Eu só preciso de algumas chaves, né? Talvez uma só, né? Eu já abro todo esse portão. Aonde que está a chave? Aí que tá a pergunta difícil, né? Aqui a chave, ó. Aqui a chave. Aqui a chave. Eu duvido que é só essa chave, né? Tem fase pra caramba. Não vai ser só essa chave. Ai! Pega a chave, jovem. Boa, peguei a chave. Boa, garoto. Boa juventude. Olha só o portal ali, velho. Ó! Por que aquela chave caiu ali agora? Tudo bem. Não tem problema, não. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Tem o portal do outro lado também. Eu me interessei pelo portal, hein? Eu não tô muito afim de... Apesar de eu estar nessa nova política de gameplay, eu acho que pegar um portal não faz mal pra ninguém, né? Pega o portal lá, jovem. Pega o portal, portal, portal. Caramba, esse portal fecha rápido. Vai rápido, garoto! Vai lá, garoto! Pega o portal! Warp zone! Vou brincar um pouquinho nessa warp zone. Tá aí uma referência ao Wanna Be The Guy, né? Que beleza. O joguinho mais fácil de todos. A gente tá aqui com o The Kid, que é o garotinho do game, que, né, é um jogo muito divertido, é um jogo muito tranquilo. Mano, eu acho que eu peguei a pior warp zone de todas, né? Meat Boy fazendo referência ao Wanna Be The Guy, só pode querer dizer uma coisa, fim do mundo. É o jogo do capeta seguindo o jogo diabólico, né? Toda combinação de maldade que existe nessa terra. Ah! Ah, velho, não vai ter como. Cara, pelo menos nesse começo eu vou passar, velho. Foi, foi. Ah! Aê! Eu sou demais! Eu sou demais! Ah! Já morri! Tá, pelo menos eu cheguei no topo do negócio ali, né? Nem quero passar de fase. Eu acho que só esse foi o suficiente. Eu só vou tentar mais um pouquinho, né? Vai lá. Vai lá, garotinho. Vai lá, garotinho. É o garoto da mamãe, desgraçado. Vai lá, garotão. Vai lá, bonitão. É agora. É agora. É agora. Tá, chega. Chega. Chega! Vamos lá. Voltamos para o mapa. Vamos tentar fazer a fase 7. Agora fazer ela de verdade, né? Sem warp zone dessa vez. Boa, garoto. Boa, garoto. E agora? Vou para o baixo. Para o baixo. Não tem problema não que eu vou. Não tem problema não que eu estou de boa. Só passar de fase agora. Pega o grade A aí, garoto. Boa, grade A. Próxima fase. Que fase bonitinha. É só ir para lá. Depois para cá. Ah! Vai ser tranquilo, né? Eu estou achando que vai ser fácil. Estou achando. Foi fácil. Aí, ó. Fiquei tranquilinho. Aí, ó. Aí o cara faz um bagulho desse. Para quê? Para que é que tu faz isso? Deu certo. Ai, meu Deus. Tem mais fase ainda. Pensei que tinha acabado. Ah, 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 ah. Tá, beleza. Tudo tranquilo aí, ó. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, rapaz. Grade A ainda. Valeu. Valeu. Próxima fase. É uma fase bonita. Aqui tá com grande espaço de nada aqui. Tem um bicho aqui. Olha só. Eu lembro desses bichinhos, velho. Pois é, eu lembro desses bichinhos. Eles perseguem o Meat Boy e morrem, né? São clones maléficos. Que só me perseguem quando eu estou no chão, eu acho, né? Vamos quebrar esse bloco de farofa. Quebrar esse outro bloco. Tem um jovem aqui, um irmão aqui, só que ele é burro. Ele não sabe lutar. Eu sou mais esperto do que ele. Pode tentar pular que você não me alcança. Passei direto por todo mundo. A mulher bandeja é minha e ninguém tasca. Essa fase dá pra fazer Gwede A, hein? Essa fase foi tão facinha. Tem que dar pra fazer Gwede A nessa fase. Ai! Gwede A! Ai! Fazer o Gwede A, bonitão. Vocês vêm pra cá, por favor. Valeu. Fiquem aí agora. Agora pule aqui, beleza. Batei o inimigo. Venha! Vem inimigos! Venha! Oh, oh, oh! Vem todo mundo, por favor. Não! Deu errado. É agora que vai Gwede A? É agora, Gwede A que você vem para mim? Aê, garoto. Consegui fazer Gwede A. Não foi tão difícil mesmo. Vamos para uma próxima fase agora. Eita! Eita! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É assim, bagunçado? Tá louco? Vou botar descendo uns bolsos aqui e tá descendo uma chave também. Eu acho que eu só tenho que sobreviver, né? Parece que é só isso. Só sobreviver. Abrir ali a área onde tá a garota Band-Aid e colidir com o Meet Demon Boy. Droga. Bom, é só ficar esperando eles... Ah! Eu ia falar que é só ficar esperando eles desaparecerem aqui, né? Pra poder matar eles. Só que tem que ficar esperto, porque o negócio é meio rápido. Vamos lá, Gwede A, agora vai essa daqui. Essa daqui é tão fácil, ó. Vai de boa! Vai de boa na lagoa, vó! Vai! Vó! De que eu tô falando com quem? Lá foi, peguei a chave e agora é só ir embora. É só sorrisos. Eita! Tô nem tantos sorrisos assim, né? Pare de me seguir, seus bichos! Me deixe em parra! Mas morra todos! Ah! Tem mais um! Tem mais um! E tem outro ali ainda! Chega de bicho! Chega de bicho! Tá aí, tá tudo tranquilo. E agora? Como eu vou subir, velho? Dá pra fazer essa manobra? Ah, deu! Parece que não dá mais, deu. Passamos de mais uma fase. Vamos para a próxima. Eita! Nem começou a fase, mano! Vocês são malucos! Essa fase tá meio complicadinha também, né? Já começa com o bicho me perseguindo e isso não é bonito. Não tem medo de você não, rapaz. Vamos que vamos! Volta, volta! Ai, caramba! Tem outro! Ah! Eita, nóis! Passei! Passei! Passei de novo! Tá tudo bem! Ai, caramba! Tinha mais um que colidiu com a minha pessoa ali. Ai, caramba! Tinha sal ali embaixo. Essa é uma fase bem complicada. Meus irmãos gêmeos estão abusando de mim. Vai lá, garota! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Eu não tenho carne mais. Não sei. Apertei o botão aqui. Apertei o botão e saíram duas praguinhas ali e abriu a porta ali em cima. Droga, 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 droga. Tem que ser ligeiro! Ai, meu Deus! Não vai dar tempo! Pô! É, eu fiz as coisas um pouquinho erradas. Oh, meu Deus! Tá, vai, garoto! Agora vai! Só tem que acertar o botão, hein? Acertou o botão, beleza! Pegou o impulso aqui. Ai, não deu certo! Vai lá! Ai! Quase deu tempo! Quase deu tempo! Vorte pra cá! Vorte! Seus bichos malditos! Morreu um! Agora vai dar tempo! Vai dar tempo agora! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa! Ai, ai! Beleza, passei! Tá tudo tranquilo! Passamos de mais uma fase! Que venha mais! Parece ser uma fase simples, né? Vamos passar nessa ponte! Ai! Opa, ponte! Não me engana, não! E agora? E agora? E agora? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai subir a plataforma! Eu vim por aqui porque eu sou louco! Pensei que ia ter alguma coisa aqui escondida, mas eu tinha nada! Droga! Que peda! Agora, agora... Agora eu tenho que me jogar ali! Vai lá, garoto! Boa! E agora? Não! Não se escorregue, não, rapaz! Olha, tem um bandeja aí no lugar semi-pensado! Impossível de pegar! Que jogo feliz! Vai lá, meetboy! Vai lá que eu confio em você, rapaz! Beleza? Já pulou aqui, ó! Agora você pega o timing aqui! Droga! Errei! Olha que bonitinho! Olha o que o Lucan fez com o bonitinho! Só falta fechar a fase! Só falta... Ai, meu Deus! Se jogar no sal, desgraçado! Acabou a fase! Que alegria! Finalmente terminei essa fase! Com o grade A ainda! Que bonitinho! E vamos para a próxima! Tá rolando um terremoto! Eu tô com medo! O que é esse terremoto? Eu não sei! Eu sei que, olha só, essas coisinhas brancas aqui de baixo não é sal! Agora que eu estou prestando atenção, são larvas! São vermes! São micróbios! São coisas lindas! Que bonitinho! Tem uns bichos brancos aqui ali embaixo! Vou dar um abraço dele! Dá um abraço! É, realmente eu não acho que deva fazer muito bem se um garoto sem pele abraça uma quantidade meio maluca de vermes, né? Não faz muito bem! Então vamos para a fase agora, né? O que importa? Essa fase tem que ter ritmo! Tem que ter compasso! Tem que ter... Ah! Habilidade! Habilidade, né? Droga! Vai lá, menino vermelinho! Não desse jeito, né? Não desse jeito! Boa, garoto! Boa, menino lindo! E agora, garoto? Ah, meu Deus! Passou direto! Volta! Droga! Estamos aqui de novo nesse lugar bonito! Lugar bonito! Veja só! Lucan cortou o caminho! Lucan cortou o caminho! Espertinho você, né? Mas tá tudo bem! Passei de fase! É o que importa! Fez alguém de amaroto ainda! Então vamos para a próxima fase! E agora? É só descer, né? Parece que é só descer o penhasco! Ah lá! Ah lá! As bioquinhas bonitinhas! Falei que é uma bioquinha! E agora não sei o que eu faço! Deixar as bioquinhas aí, os vermes aí! O que é que é aquilo, velho? Eita! Que bicho é esse? Esse bicho já veio no Bide of Ice aqui! Tem um monstro assim! Então é daí que tu veio, né? Rapazinho bonitinho! Bicho que persegue, né? É uma coisa linda! Eu achei maigo, né? É bonitinho! Ai, cara! Bli fecha o ângulo em cima da gente! Não, é que nem um míssil! Então agora... Eu não sei pra onde que eu vou! Não sei! Morri! Droga! Tô confuso! Existem algumas coisas meio podres... Neste mundo... Ah! Eu tenho que voltar aqui! Depois que a gente pega a chave, eu tenho que voltar pra cá! Tá bom! Não tem problema! Ah! Tem problema sim! Eu vou direto! Porque eu sou doido! Eu acho que dá pra ir fazer um salto direto! Eu acho que dá pra fazer direto sim! Vai ser mais bonito! Vai lá, bit boy! De lugar não muito direto! Não deu certo! Eu vou conseguir! Vai direto, garoto! Tu consegue! Agora vai, que vem! Agora vai! Olha que bonito! Ah! Isso! Agora foi perfeito! Agora sim eu consegui o que eu queria! Aê, garoto! Já peguei a proporção! A proporção é essa daqui, ó! Essa daqui é a mágica, ó! Essa daqui é a mágica, ó! Ah! Quase! Vai lá, garoto! Agora vai! Agora vai que eu tô sentindo que vai! Ah! Caramba! Tá! Chega! Chega de inventar moda e vai... Vai do jeito certo! Beleza! Tá errado aí desse jeito aí! Chega de inventar moda e vai do jeito certo, Lucan! Vai do jeito certo! Vamos fechar essa fase logo! Eita! O bicho passou perto! Que o bichinho passou perto! Tá vindo de uma velocidade incrível! Volta! Não sei quando ele não me acertou, mas tá tudo bem! Ele não me acertou e é o que importa! O bicho tá indo! Deixa ele passar direto, que assim ele baixa a velocidade! Porque se ele vai direto, ele vai direto mesmo e é muito perigoso! Pegou a chave, equilibrou o salto... O diabo ficou lá! Então não tem problema! Né? Assim é melhor! Tô em paz aqui, tô tranquilo! E agora só tem que dar um dibre nele de novo! Venha! Venha, criatura da lei! Boa, passou! Passou a criatura! Agora o Lucan sobe! Agora o Lucan... Agora o Lucan não sabe o que faz! Ai, meu Deus! Eu preciso pegar um impulso bom aqui! Vai lá, garoto! Carne! Ai, consegui! Consegui! Eu tô com medo! Eu tô com medo, diabo! Vai embora, diabo! Da minha vida! Ah! Tava quase lá! Eita! Passou o touro! Aê, ele ficou pra trás! Boa! Ele ficou lá pra trás! É só não vacilar agora, Lucan! É só não vacilar que tá tudo bem! Não vai fazer besteira, Lucan! Esse garoto! Passamos de fase! Boa! Muito boa! Esse vale a pena ver as tentativas de novo! Muitos bitboys choveram! Morreram muitos da queda livre! Alguns conseguiram! Outros não! E a sorte foi que eu consegui deixar o cara preso aí do outro lado, né? Eu consegui me distanciar dele antes que ele acompanhasse o meu ritmo! E aí finalizamos a fase! Foi bonito! Próxima fase, por favor! Ah... Tá rolando alguma coisa meio errada aqui, né? Tipo, tá meio entupido de minhoca isso aqui, velho! É muito verme! É o temedão! Eu vou conseguir! Esse é o bitboy! Bitboy é... É velocista! Boa, garoto! Caramba, né? É meio estreito! É meio estreito! Ah! Caramba! Eu saí correndo de qualquer forma porque eu tava com medo! Fiquei com medo! Fiquei apreensivo! Boa! Passei aqui! Aqui é a pegada estreita! Ah! Boa, garoto! Agora você consegue, garoto! Agora você consegue! A minhoca, garoto! Boa! Boa! Consegui! Gui já! Tudo lindo! Tudo bonito! Vejam aí vários bitboys morrendo de forma trágica! E seguiremos para a próxima fase! Primeiro nós temos aqui esses manipuladores de atmosfera, né? De gravidade! Eu sempre esqueço a palavra! Depois nós temos o diabo que persegue! Queria estar me perseguindo porque eu consegui cair aqui direto! Eu acho que isso foi bom! Vamos passar direto, né? Já que eu tô aqui, tomara que eu não precise de chave em lugar nenhum, né? Não tem mais diabo perseguidor! Ali tem um, na verdade, ó! Venha, diabão! Que venha, criatura! Venha! Venha, meu amiguinho! Você é meu amiguinho! Você é o todinho! Dolinho! Meu amiguinho! Ah! Como eu vou passar nessa parte? Isso é tão legal se eu conseguisse passar por aqui, né? Era fácil! Eita! Não é que parece que dá! Deu a impressão que talvez seria possível, quem sabe, né? Eita! Eu acho que é possível sim, né? Eu até encostei no bloco agora. E aqui, ó! Aqui eu não sei o que eu tenho que fazer, pra falar a verdade, viu, jovens? Eu vou tentar fazer um movimento arriscado! Droga! Eu colidi no negócio ali, não tava nos meus planos. Aí, caroto! Ah! Eu ainda quiquei, mas não consegui voltar. Ah, droga! Um dia eu consigo direto. E agora aqui eu não sei o que eu faço. Ei! Eu voltei pra cá, seu burro! Eita, nós! Quase peguei um atalho, velho! Eu vou investir nesse atalho, que tá mais fácil do que tentar passar a fase, porque eu simplesmente não tô conseguindo utilizar esses captadores de gravidade ao meu favor. Não vai, velho! Eu não consigo, eu não consigo entender o que eu tenho que fazer. Ai! Naquela parte que veio depois dessa, que eu morri, né? Ó, aqui eu consigo passar assim. Que é um jeito meio errado, né? Mas consegui. Agora aqui eu não sei. Eu não sei o que eu faço pra manipular essa parada aqui, ó. Eu não consigo direito! Eu não consigo direito! Ai, consegui, tá vendo? É só falar que você não consegue que você consegue. Não fez sentido nenhum, né? O bicho foi embora, mas já tá voltando. O bicho foi embora, mas já tá voltando! Ele tá vindo! Ele veio! Pai, mas só porque eu falei que não conseguia fazer o negócio do jeito certo, agora eu consegui. Vai lá, garoto! Eita, nós! A gente pode terminar essa fase do jeito muito, muito mais rápido ainda, né? Tipo assim, ó. Vai lá, vai lá! Não! Uma hora vai. Ah, agora que eu descobri isso. Agora vai. Segura essa, jogou! Segura essa, jogou! Rá, garoto! Finalizei a fase com o Guedião. Muito mentiroso, muito safado, né? Adeus, bitboys! Foram milhares! Foram nada! E eu passo assim, ó. De boas, no tranquilo! No tranquilo do mamilo! Dava até pra tentar pegar o band-aid, né? Dava até pra arriscar. E eu vou arriscar! Eu gostei de fazer isso! Eu quero fazer de novo! Que se dane a ética e os bons costumes, né? Vamos! Suar com o jogo de uma vez! Ah! Já que eu não consegui do jeito roubar o 1, a gente tenta do jeito roubar o 2! Eita! Pega o band-aid! Pega a mulher! Tá aí! Não tava conseguindo mais fazer pela beirada lá, Então eu fiz um outro caminho, né? Que deu certo também! Eu falei que roubado não é bem roubado, né? É um pouquinho antiético! Mas eu não estou sendo ladrão! Vamos lá! Finalmente na próxima fase... Olha mísseis! Esses mísseis não são termoguiados ou teleguiados! Eles não me perseguem! Então tá tudo tranquilo! Isso é uma fase muito fácil! Não preciso temer nada! Vai ser tudo fácil! Ah! Sabia, né? Que tava muito fácil, pra ser verdade! Tinha que acontecia alguma coisa, né? Não ia ser tão simples assim! Vamos lá! Agora aconteceu esse trecho bonito! Eu tenho que passar por um lugar, mas eu não sei passar, porque esses blocos só quebram com o míssil! Que bonito, né? Joguinho! E que que é isso, velho? Eita! Um lança-discos! Um lança-discos! Tá! Não tenho medo, não! Tenho medo disso, ó! Lança-mísseis! Isso sim é perigoso! Dá licença, que eu tô passando de fase! Foi quase, né? Foi quase! Nossa Senhora! Aqui, missão! Obrigado! E passamos de fase com o Grade A! Gostei dessa fase, eu achei ela divertida! De verdade! Eu realmente curti essa fase! Mas vamos para a próxima! E na fase nova nós temos aqui coisas lindas! Bom, estamos numa fase com mais mísseis com propulsores de gravidade! Tem um Band-Aid no meio da fase que eu vou pegar ali agora! Vou pegar ali agora! Ah! Eita! Peraí! Deixa eu pular, pelo menos! Vamos lá! Vamos ter que usar da flutuascência agora, né? Eu não queria brincar com essa parte da brincadeira! Não queria usufruir dessa mecânica, mas não vai ter jeito, né? Eu vou ter que aproveitar esse impulso eletromagnético astral! Ah! Vou tentar brincar com isso aqui, né? Não vai ser fácil, velho! Vamos lá, vai, garotão! Uou! De novo! Mas vamos nós de novo! Não vamos para lugar nenhum porque eu já morri, droga! Vamos lá! Mantenha o controle gravitacional, Luca! Você consegue, Luca! Tudo bem! Tá tudo bem! Tudo tranquilo! Não vai vir tiro para cima de mim! Não vai porque tá tudo bem! Tá tudo bem! Ai! Pega essa mulher! Pronto! Grade A! Tá feita a missão! É, eu morri um pouquinho nessa fase, viu? Morri um pouquinho! Mas eu tenho certeza que na próxima eu vou morrer muito mais, né? Eu acho! Eu tenho certeza! Eu acho! É uma fase tão fácil dessa aqui, né? Nem tem que se preocupar, ó! Porque só tem um atirador de lâminas! Suave, mano! Tranquilo! Tem os mísseis aqui, ó! Mas são mísseis legais! Infernais! Odeio esses mísseis! Vamos lá! A parte dos mísseis é tranquilo, né? Não é tranquilo? Eu só tenho que abrir essa parte aqui, ó! Aí eu aperto o pitão! Aí eu deixo pelo buraquinho! E é tudo tranquilo! Aqui tem os mísseis automáticos, ó! Aqui tem que ter um... Um controle, né? Tempo espacial! Desce aqui rapidinho antes que o mísseis te ataque! Beleza! E aqui também, tranquilo! Aqui vai de boa! Vai! Chove, chove, chove! Boa, garoto! Aqui tem um lança-lâmina! Ele não vai me matar, né? Lança-lâmina! Ah, lança-lâmina! Lança-lâmina! Tu me matou, desgraçado! Você também! Pois é! Eu passei das partes mais difíceis e morri numa parte tranquilinha, né? Muito bom, Lucan! Muito bom! Socorro! Vamos lá, aqui é a parte de destreza e sensibilidade astral! Passei! Beleza! Essa parte é a mais fácil de todas! Boa, 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 boa! E agora cuidaram que se lança a lâmina! Cuidaram com essa desgraceira do inferno! A velha é muito chata se lança a lâmina ali e tem o tempo que ele acha que tem que ter! Ele não é muito rápido, ele não é lento, ele não é nada! Estou aqui! Estou aqui, malandragem! Nem vou brincar com esse bagulho! Eu só vou direto, vou direto! Tá vendo? Quando você tem medo do negócio, é que o negócio te faz mal! Quando você atropela o negócio, você mostra que você é mais forte do que ele! E você vence o seu obstáculo! Peixe, Lucan! Beleza! Agora eu desci, caí... Ó, tem o bicho! Tem o bicho! Eu não quero descer, eu quero voltar de onde eu vim! Quero voltar! Tudo bem, vai ser uma fase bem facinha! É só pular, ó! Só pular os bichinhos! Que tranquilo! Ó, que tranquilo! Aí agora aqui... Ah! O bicho veio e me pegou por trás! Descendo! E agora a gente vem aqui, ó! Dá um drible! Olê! Olê! Venha, 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 venha todo mundo! Venha, venha, venha! Ah, é só vocês? Ah! Vai, Lucan! Vai subestimando! Vai subestimando, capê! Eita, passei! Parceiro do diabo tá ali, ó! É aquele diabo! E aqui tem mísseis! Será que o mísseis acerta o diabo? Será? Será, Lucan? Você acredita nessa história de faz de conta mesmo? Vamos lá! Estamos aqui de novo! Nesse lugar, índio! Vamos lá, mísseis! Façam o seu trabalho, mísseis! Ai, caramba! Já abriu o negócio! Foi rápido demais também, mísseis! Pega leve! Eita! Diabo! Vé que foi! Ah! 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 Na parte dos mísseis! Onde tudo fica duro! Passei! Passei, garoto! O diabo! Ai, o diabo chegou perto! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Passa de fase! Olha um monte de bichão ali embaixo! Meu Deus do céu! Passei! Gui já! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu consegui! Tá aí, ó! Consegui! Próxima fase, senhoras e senhores! Não haverá a próxima fase! Na verdade, a próxima fase é o boss! Fiz as 20 fases! Algumas com Gui de A, outras não! E como esse vídeo já pegou um tempo considerável aí, eu vou deixar o boss para o próximo vídeo, tá? E eu também vou aproveitar e vou brincar um pouquinho em algumas fases da versão Dark, né? Nessa versão malignácia das trevas! Mas, como eu já falei, isso tudo no próximo episódio! E enquanto eu vou voltando aqui pra ver as estatísticas, eu vou pedir pra vocês aquele apoio que eu sempre peço, que é o joinha e o compartilhamento desse vídeo, beleza? Então, estamos aí com 3.783 mortes! Morri bem menos, né? Quer dizer, eu morri bastante! Mas eu estou pegando leve com a minha consciência, com o meu estado psíquico, e tentando manter um vídeo bacana pra vocês aí! Eu espero que tenha ficado legal este vídeo, certo? Não esqueçam de deixar nos comentários aí sugestões, opiniões sobre esta série! E é isso aí, galera! Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui! Um forte abraço e fui! Valeu!